Pra você que tá ligado, aqui é o Spirlandelli mais uma vez e hoje pessoal a gente vem falar sobre um assunto que tá sendo muito falado na internet que é a respeito do novo Xbox, ou melhor dizendo dos novos Xbox que estão previstos pra sair aí nos próximos dois anos a Microsoft tá preparando dois novos modelos pra esses próximos dois anos agora, e ainda este ano a gente vai se deparar com um novo Xbox One mais barato e menor, mais compacto, e no próximo ano a Microsoft vai lançar uma versão mais poderosa de seu console na estreia Bom galera, o Xbox 2017, como o PS4, tem também o seu codinome, que é Scorpion e ele traz pra gente aí uma GPU mais poderosa, né, de acordo com três pessoas anônimas que não estavam autorizadas a falar sobre os pontos da Microsoft e ouve-se dizer também que ele terá capacidade de suportar o Oculus Rift, né, e que a Microsoft tá em busca de parceria com a Oculus Bom, quanto a este ano de 2016 ainda, galera, algumas fontes disseram que haverá pelo menos o lançamento de um Xbox One menor e mais compacto, como eu tenho falado, e que tem previsão pra chegar às lojas no final desse ano ainda e uma fonte incluída aí, acredita que ele irá incluir no console um sistema de armazenamento de 2TB, né que é o dobro da capacidade do modelo atual o que nos resta é, assim, é aguardar pra gente anunciar o novo console da Microsoft que será divulgado no próximo mês, né, que ocorrerá o evento da E3 2016 e... bom, galera, quando perguntado sobre esses planos representantes da Microsoft e da Oculus não forneceram comentários acerca do assunto, sabe os dois consoles fazem parte de uma estratégia mais ampla da Microsoft, né de codinome Projeto Helix que vai ser esse próximo projeto dos lançamentos dos novos consoles e de acordo com uma fonte que tende a convergir Xbox e Windows eles disseram que eles querem aproximar mais essas duas coisas, né o Microsoft, aliás, a Xbox com o Windows por um tempo agora a Microsoft tem sido clara que eles querem que suas duas marcas de prestígio trabalhem em conjunto como eles anunciaram grandes novas exclusividades como Raylo Wars 2 e Sea of Thieves, né tanto pra Xbox One e PC e fontes de desenvolvimento disseram também que o novo mandato da Microsoft é lançar futuros jogos incluindo o carro-chefe de Halo Series, né em ambas as plataformas é... o recém cancelado Fable Legends que era jogado através do Windows 10 e Xbox com o Xbox One é... foi um dos primeiros jogos aí a implementar essa estratégia bom galera, além disso é... pessoas familiarizadas com os planos da Microsoft tem dito que a empresa está se movendo em direção é... vamos dizer, em uma abordagem interativa para os seus consoles né e não ao contrário da Apple fontes dizem que em vez de uma revisão de hardware a cada 5 anos ou mais como tem sido o caso com ciclos de consoles anteriores a Microsoft planeja assim, mudar isso, tá ligado para um modelo incrementado com lançamentos de hardware mais frequentes e jogos que... assim, que são tanto pra frente e pra trás compatíveis em ambos Windows 10 e diferentes modelos de Xbox ou seja, é... a mesma coisa daquela parada do PS4K ou PS4.5000, melhor dizendo tipo... os jogos que a gente vai jogar no PS4 a gente vai jogar no PS4.5 normal tipo... eu acredito que não vai ter muita mudança, entendeu eles não vai favorecer o console e vai deixar o outro de lado eu acredito que... vai ser isso eles vão tentar balancear tudo isso porque senão vai... vai eu... vai dar muitos haters, vai dar muito problema mas enfim, galera em março o carro... o carro... aliás, o carro não o chefe da... da... da Xbox, né o Phil Spencer disse algumas dicas sobre essa nova abordagem, né dizendo aos jornalistas que... ele gostaria de ver os consoles tomarem uma evolução do tipo PC é... ele disse... ele disse que... eu olho para o ecossistema de um console e acho que ele deveria ter capacidade de mais interação e capacidade de hardware ele ressaltou isso, né e poucos dias depois ele ainda elaborou, né o que estou dizendo é como inovações de hardware acontecendo queremos ser capaz de abraçar o espaço do console e fazer muitas coisas disponíveis não tendo que esperar 7 ou 8 anos para que as coisas aconteçam bom galera, naturalmente não é estranho a Microsoft mudar seus planos de hardware de alto nível como vimos em 2013, né quando a empresa mudou de curso em Always Online Xbox One com a Microsoft é... bom... assim... com a empresa tudo pode mudar a qualquer momento, galera ouvimos dizer aí que o pessoal da Xbox ainda tem que finalizar as especificações para 2017 do seu novo modelo Scorpion ou melhor dizendo aí, né Scorpion é... a fonte de desenvolvimento ressaltou a preocupação, né de que embora o modelo Scorpion vai ser capaz de suportar a resolução 4K também como o PS4.5 graças a sua atualização na GPU sendo assim, a partir de agora não há nenhuma atualização planejada para Speed e Transferência e U do console, né é... assim, melhor explicando assim, a velocidade com que o console pode transferir aplicativos ou jogos a partir de um disco ou unidade de disco rígido da sua memória isso pode significar, galera longos tempos de carregamento para jogos concebidos especificamente para apoiar a tecnologia 4K devido aos seus ativos maiores certo? e... assim, só para finalizar aqui dois meses atrás, o site Kotaku deu a notícia de que a Sony estava preparando uma versão atualizada do seu PS4 que é o New, né tem o codinome New e que também vai ter uma GPU mais poderosa embora a Sony ainda não confirmou a existência de assim, a existência final desse dispositivo outros canais de notícias têm vindo suscetivamente causar alvoroço com certos detalhes é... enfim em breve, eu acredito que vamos ver aí novos consoles é... da atual geração através da imprensa E3, né e para quem não sabe, o evento da Microsoft vai ser na segunda-feira no dia 13 de junho ao meio-dia e meio, né e a Sony será no mesmo dia, só que às 9 horas da noite ambos em horário oriental então galera, o que nos resta é aguardar vai ter uma guerra monstruosa de console novamente eu creio que um ou outro não vai querer ficar para trás eles vão se esforçar ao máximo e é isso, vamos aguardar E3 chegar aí e qualquer notícia, qualquer atualização eu vou estar postando aí para vocês, beleza e compartilhando com todos vocês sobre os novos consoles da nova geração PS 4.5 e Xbox Scorpion galera, vou ficando por aqui eu agradeço a todos pela colaboração se você gostou desse vídeo, deixa aquele gostei bacana aí embaixo é... marque como favorito aí compartilhe com seus amigos para estar nos ajudando com novas divulgações no canal, beleza dá uma força para o nosso canal aí eu agradeço a todos e valeu fui, até o próximo vídeo e aí 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 e aí